Olá, já estamos. Estamos em direto. Estamos em direto? Em direto no Facebook, Aldima. Sim, senhor. Muita coisa mudou de há 3 anos para cá, Aldima. Vou-te chamar sempre Aldima. Convém. Até para... Vou-te chamar Gonçalo Rodrigues ou Mário Miguel. É as Aldima. Muita coisa mudou. As pessoas não sabem. As mulheres não percebem. As pessoas não percebem. As mulheres não percebem. Já vamos falar sobre isso. Agora tenho que apresentar como deve ser o meu convidado. Aldima está em direto no meu Facebook. Bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza. Passado 3 anos. Verdade. Vai fazer 3 anos agora, não sei se em julho, se em agosto. Foste dos primeiros convidados do Maluco Beleza versão fora deste estúdio no Lisboa Comedy Club. Exatamente. E agora estamos aqui. Em direto. Com perguntas. E vou saber tudo sobre ti porque eu já há muito tempo que não te vejo. Vimos, entretanto, durante estes 3 anos. Mas muito poucas vezes. Sim, foi no 5 para a meia-noite. E... E depois, acidentalmente, num evento qualquer. Num evento e fui assim muito tempo. Sim, sim, sim. Estavas a sair. Portanto, temos muita coisa para conversar, meu amigo. Não, volta e meia-noite lá, trocamos uma mensagem. Sim, tem que soltar as tuas. Tem que soltar as tuas. Temos que nos ver. Olha, e... E o que é que motivou a tua vinda aqui? Vamos já esclarecer isto. Ok. Este caramelo que aqui está, homem de múltiplas facetas e talentos. É pá, gosta de tocar umas coisas. E gosta de... pá, tu compões, fazes tudo, tocas, cantas. E ele mandou-me uma cena. Eu não sei se podemos mostrar. Pá, será que posso mostrar só um bocadinho? Só tipo assim... Pode. Só. Então vou mostrar um bocadinho. Ele mandou-me isto. Eu já sabia que ele tocava coisas. E que tinha este... Não tenho até o computador. Não tens o meu computador? Espera aí. Mas eu vou mostrar aqui, através do telemóvel, o som. Agora vou mostrar o som. Ele manda-me este som, assim sem nada. Tu mandas assim sem nada, não é? Mandas sem... Sem. Mandaste sem... Sem um tipo de comentário ou de texto. E eu ouço aquilo. Pesta-da o caralho. Tens que vir aqui. Tens que vir ao maluco. Beleza. Pá, já tens que ir ao show on. Ok. Que é o projeto do Marco. Mas então vou mostrar, pessoal, o som do Sr. Aldo Lima. Isto tem nome? Esta música? Esta música, como nós a temos recetado, é Last Night. e depois, entre os parênteses, How, de Como. Como. Como, ponto de interrogação. Eu que sou um gajo do rap, curto isto, meu amigo. A lompa. Rock'n'Roll. Eu escrevi. Isto é muito bom. Exato. Sou eu, mano. Letra e música. Pá, sei lá, mano. A primeira coisa que vem à cabeça é Rolling Stones. Não sei. Rolling Stones ou Back in the Days, no princípio. Rolling Stones. Bom, não lhes será mais. Pois não, está bom. Está mais. Está mais. Como é que se chama o teu projeto? Topsy. É o nome da elefante, não é? Que já tinha existido há uns anitos. E que agora, finalmente, vamos ver isto como deve ser. O projeto, sim. É pá, só que também, nós temos que fazer isto com recursos muito limitados. que estou lá na zona de Aveiro, graças ao Marco Rafeiro, que tem lá o M-Prod, que é um estudiozinho que, pá, entre amigos, quando ele tem um furo, lá nas horas dele de trabalho, lá vamos nós. Ligo ao baixista, que é o Rodolfo, o Rodolfo Batista, que é o meu baixista, e encontramos lá. E pá, e vamos fazendo. Hoje gravámos um bocadinho. Aí pá, depois estás tanto tempo sem gravar, aí pá, temos que ensaiar outra vez. Já nos esquecemos de como é que isto está. Não nos esquece isto, não é? Tu há três anos falaste de Topsy, não é? Topsy. Falaste deste projeto, explicaste-me que era o elefante, não era? Sim, que foi o elefante. O primeiro elefante, ele é trocutado, que há imagens de... Há imagens, não é? Exato. Tu explicaste aí, foi na finestra, foi há três anos, meu amigo. Olha para nós. Só que eu não tinha ouvido ainda o teu projeto. 26 do 6. 26 do 6? De 2015. Então vai fazer, vai fazer mesmo três anos agora. e falaste-me isto, só que eu não tinha ouvido nada. Pois, aqui eu ainda estava a brincar com o Menezes, era uma coisa muito... Depois avancei sozinho. O Menezes então está fora do projeto Topsy. E este ano é o ano que vamos ver esta banda? Sim, sim. Quer dizer, se calhar para tocar ao vivo já não vou a tempo, os festivais já têm as coisas, as coisas fechadas, etc. Mas pelo menos sair, apresentar, as pessoas terem acesso e curtirem o som e depois, se calhar a partir do próximo ano, tocar ao vivo. Eu vou curtir tanto ver-te no palco. Pois, e apetece, não é? Um gajo ouve esta música, apetece aquela atitude. Não, e vou curtir ver nesse papel. E sabes que depois, por exemplo, o Marco, o rapaz que está lá no estúdio e que está... basicamente é um engenheiro de som, diz, e que faz a produção comigo. Ele é guitarrista, mas não, pá, extraordinário é que ele nunca se metia no projeto como a tocar. E chegou a um ponto que eu comecei a pensar que de facto ao vivo eu não sou um músico, um executante. Dá para compor, mas para... Pois, pá, eu não sou músico, eu não sei músico, não é? Então, eu acredito que me ia limitar em termos de performance live e que a banda ganhava mais se eu tivesse solto sem a guitarra e com... Não é? Eu quero tanto ver ou qualquer tanto ver de caraças. Agora, vai ver comédia nos tops? Os tops e ao vivo vai ver comédia? Não, zero, não tem nada a ver com comédia. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Pá, não tem a ver com comédia, é música. Podias dar uma forma a incorporar. Não, mas é outro animal que vais... Tu já és um animal do palco do Caraças no... Sabes que eu adoro como stand-up comedian, já te disse várias vezes que para mim estás no top 3, se não o melhor stand-up comedian em Portugal, já o disse várias vezes. Já, vais faltar outro animal como vocalista de uma banda. Exato. E, epá, é outro stage, não é? E é curioso que esteja aí numa pessoa que faz teatro é um tipo de... É outro bicho. É outro bicho. Fazes o stand-up é outro bicho. Fazes... Tu sabes a diferença entre fazer sequer só televisão e cinema. É logo outra coisa, não é? Não, não, televisão e net. E net, por exemplo. Olha como é que eu estou aqui, como é que nós estávamos na última vez que nos vimos no 5 para a meia-noite. É outra coisa. É outro registro, por exemplo. aqui permite-nos... Olha, estamos a ver a... Coitado. Olha a autopsia, exatamente. A autopsia ser eletrocutada. Falou o Edison. Ai, caralho, aprovar o poder da eletricidade. Claro. Então, eu há pouco fiz referência das Mulheres Não Percebem e estávamos a falar de teatro. Na altura também falámos sobre isso, há 3 anos. Porque há 6 anos, sensivelmente, nós, eu, tu e o André Nunes fizemos uma peça chamada As Mulheres Não Percebem. As Mulheres Não Percebem. E eu estava-te a mostrar, antes mesmo de entrarmos em direto, estava-te a mostrar uma coisa no YouTube que tu já não te lembravas. E isso foi feito poucos minutos antes de irmos para... Já tens, já tens, Marco. Poucos minutos antes de irmos para o palco e decidimos promover a nossa peça assim, desta maneira. Reparem, nós estamos alguns no Tivoli. Isto é um Tivoli, não foi? Sim, no Camarim. Quando 3 trintões, amigos de longa data, se veem forçados a passar cerca de uma hora juntos, sozinhos, sem distrações. Nós estávamos a ler a produção. E a falar uns com os outros. A informação está toda lá. A informação está toda lá. Serão os homens seres tão complexos como dão a entender quando... Estão a entender. Improvisto total. Improvisto total. Total. Nada disto. Na verdade, nunca o dão a entender. Mas do que falam quando as mulheres não os ouvem? E o falsete do André é magnífico, mas isto vai piorar. Calma. Disso. Mas conversa lá acerca de quê? Sim, disso. Mas do que falam? Eu gosto da tua postura ali ao lado. Muito compretrado. Ok. 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 Vai começar a promover isso. Basicamente, só falam disso. Mas já ouviu? Vai começar a pescaria. Vai começar. Assim é apresentada a nova comédia como para o palco do Teatro Tivoli BBVA em Lisboa entre 19 de Abril e 20 de Maio. Encenada por José Pedro Gomes. Eu ouvi isto há 3 dias. Não sei como é que eu vim aqui parar. E pá, e rime como alcarazes. Agora vai começar o disparado. O que estás tu? Quando estás a apresentar. Exato. Exato. Aldo Lima Sem distrações O Jonas André Ah, tu lembraste isso? Eu isto lembrava-me. André Nunes De que teres vontade de rir? Olha agora. Disparado. Aí vai. Porcaria. Do que? O quê? O quê? O quê? Não percebem! Não percebem! Não percebem! Não percebem! Não percebem! O quê? Calma! Não percebem! Não percebem! Pois é isto! Eu gosto do fim! As mulheres não percebem! Isto é o teu olhar! O teu olhar! Que misterioso! Passado meia hora estávamos no pau! Menos! Estávamos tão à vontade com a peça já! Um com os outros! Era disto! Era isto todos os dias! Não era esta música! Era outra! Tu lembravas de levar para lá a guitarra? E depois fazias estes parados! Uma vez fizemos isto quando fomos promover a peça ao 5 para a meia-noite! Fecha ao 5 para a meia-noite! Com o nosso guia! É isto? Isto passou na televisão! Exatamente! Eu já não me lembrava disto! As mulheres não percebem! As mulheres não percebem! É que isto é outra interpretação! É! Posso fazer vossa amiga? Comigo! Depois é creche! As mulheres não percebem! Não percebem! Não percebem! Não percebem! Não percebem! Não percebem! Estive olhando! Estive olhando! Estive olhando! Eu sei fazer muita coisa! Mas cantar! As mulheres não percebem! As mulheres não percebem! Não percebem! Não percebem! Não percebem! A reação do povo! É isto! Nós despertamos as pessoas! Pequisa! 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 Não percebem! Exatamente! Não percebem! E isto estava lá o David De Tunes! Grande promo! Está! Percebem! Não percebem! Não percebem! É pá, tu tens uns médios? Ah, é sim! Os agudos! Os agudos! Os agudos! Percebem! Não vá, não chegou! Não tem uma escada! Já chega, já chega Só nós é que curtimos isto Só nós é que nos rimos E peço desculpa mais uma vez por terem que levar com isto Mas é o que dá quando estamos com amigos E agora estávamos nisto agora a rirmos nós próprios Outra novidade de há 3 anos Já te falei sobre isto Em off, temos uma plataforma de apoio ao maluco Meleza, chama-se patreon.com Barra Rui Unas Pode repetir que eu não percebi Patreon.com Barra Rui Unas É a plataforma de apoio ao maluco Beleza E aqui vocês podem, para além de apoiarem o projeto Fazer perguntas e saberem, enfim Com antecedência quais são os convidados Podem fazer perguntas A quem sentem-se justamente aí E eu estou aqui à procura Do raio do post, onde te promovo Para te mostrar já A quantidade de pessoas Que deixou aqui a sua pergunta Ora bem, onde é que está aqui o teu post Onde é que está o post, o post do menino O Toy, já foi o nosso convidado Está aqui Algo Lima Ok E aqui as perguntas Que são muitas Eu ainda não li nenhuma Portanto, vou ser surpreendido Tal como tu Pelo conteúdo destes comentários Muito bem São perguntas, ok Portanto, vamos fazer aqui uma pausa E já E continuamos a nossa conversa Para depois isto ser segmentado E passar durante a semana No Maluco Beleza No nosso canal Portanto, até já Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti